Vamos ver se você gosta, tá? Aqui... Dona Anitta sempre agradando a nozinha É um caso de amor mútuo Isso! Viu que gostoso? Uhum Tá bom Faz Isso Você também vê? Ah não, senhora Hum, que gostoso Acabou-se, queira-doce, acabou-se, queira-doce E a boca suja Boca suja, não pode? Você é um príncipe Você tem que ficar com boca muito limpa Aqui Vem, vem aqui Vem, vem aqui Vem aqui Vem, vem aqui Vem, vem aqui Assim, assim, assim Assim, assim, assim Vai querer mais, mais? Eu dois mais para você Dá beijinho, dá beijinho Dá beijinho aqui, dá beijinho, tá? Hummm Enquanto você firma Você não quer fazer macacada, amém? Vem, vem Vamo, vamo passear, vem Vamo passear, ó Agora vamo de volta Vamo de volta Vamos a ver onde que me seguiu aqui Vamo, gente Vamo de novo, vem Vamo se entender ela vai lá dentro na hora, vê. Nancy descendo. Nancy, você segura, tá? Ela vem doce com o bebê, olha aqui, ela com o bebê. Bonitinha, né ela? Tá?